Bora meu parceiro, desculpe parei não, estoura papá, assim vai Me mudou tentação, minha vida é uma loucura, sou rei do vaqueiro, ninguém me sigou Pronto com meus camaradas, sempre na odia, sempre com várias gatas, amanheço um dia Já não, não falta nada, pode me gastar, tem minha mel de novo, primeiro lugar Então vem gatinha, que meu papo é reto, não vacila não e não bota boneco Não bota boneco, não bota boneco, não bota boneco Eu disse não bota boneco, não bota boneco, não bota boneco Oh swing, lula pancada É diferente, é usado, não bota boneco Fico duas tentação, minha vida é uma loucura, sou rei do vaqueiro, ninguém me sigou Pronto com meus camaradas, sempre na odia, sempre com várias gatas, amanheço um dia Já não, não falta nada, pode me gastar, tem minha mel de novo, primeiro lugar Então vem gatinha, que meu papo é reto, não vacila não e não bota boneco Eu disse não bota boneco, não bota boneco Eu disse não bota boneco, não bota boneco A noite quando a chuva cai, eu me lembro de você De você, de você Momentos que eram bom demais, alegria, amor e prazer De prazer, de prazer Sei que não é o fim, vamos tentar Nasci pra você, sou seu verdadeiro amor Sou seu verdadeiro amor E quando a gente já quer que nos amamos mais A dor se arrependeu, aí é só love Aí é só love, estando e nunca mais Eu me lembro de você, de você De você Momentos que eram bom demais, alegria, amor e prazer De prazer, de prazer Sei que não é o fim, vamos tentar Nasci pra você Sou seu verdadeiro amor Sou seu verdadeiro amor E quando a gente já quer que nos amamos mais A dor se arrependeu, aí é só love Aí é só love Estando e nunca mais Estando e nunca mais Diferente não Ousado papai E eu me disse RS Produções Ao vivo E tanto e nunca mais Música 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 Raqueiro motorizado Raqueiro motorizado Só andar de amaroque na carreira de cavalo Vaqueiro motorizado, vaqueiro motorizado Estilo de pegador, perfil de lima, sei lá Bora, prendo o CD Diferente de almoçador Sou o rei da bagaceira, cê sabe como é que é F-CM é meu lema, porra, caixa, sem mulher Sou o rei da bagaceira, cê sabe como é que é F-CM é meu lema, porra, caixa, sem mulher F-CM do guerreiro, um vaqueiro campeão Colestre meus troféus com meu cavalo na zona F-CM do guerreiro, um vaqueiro campeão O meu nome é Marcos, vai, tenho Deus no coração E vaqueiro motorizado, vaqueiro motorizado Só andar de amaroque na carreira de cavalo Vaqueiro motorizado, vaqueiro motorizado Estilo de pegador, perfil de lima, sei lá Vaqueiro motorizado, vai Só andar de amaroque na carreira de cavalo Vaqueiro motorizado, vaqueiro motorizado Estilo de pegador e PT Chama na bota, meu parceiro Chama, 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 vai Chama pra gostar, sensação Lula por redão, aqui a qualidade, fala mais alto Sou o rei da bagaceira, cê sabe como é que é É que cena é meu lema, porra, caixa sem mulher Sou o rei da bagaceira, cê sabe como é que é É que cena é meu lema, porra, caixa sem mulher Sou o destemido guerreiro, um barqueiro campeão Colocendo troféus com meu cavalo alazão Sou o destemido guerreiro, um barqueiro campeão Colocendo troféus com meu cavalo alazão Váqueiro motorizado, váqueiro motorizado Só andar de amaroque na carreta e no cavalo Váqueiro motorizado, váqueiro motorizado Estilo de pegador e PT, do meu relato Váqueiro motorizado, váqueiro motorizado Só andar de amaroque na carreta e no cavalo Váqueiro motorizado, váqueiro motorizado Estilo de pegador com uma gostosa de lado Quebra, quebra Quebra, 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 quebra E a novinha vem quebrar E a novinha tá no fluxo, ela tá louca pirando As doses de cachaça, ela já tá descontrolada A saia tem cubinha, gosta da orientação Porque é compromisso sério, gosta das adição Nem rolês vem na noite e ninguém tá Eu baixo ou não escuto o som no parra E a novinha quer quebrar Quebra, quebra, quebra E a novinha quer quebrar Quebra, quebra, quebra E a novinha quer quebrar E a novinha tá no fluxo, ela tá louca pirando As doses de cachaça, ela já tá descontrolada A história tem curtinha, vai dar oitentação Não quer compromisso, sério, vai até dar zeroção Tem rolês na noite e ninguém tá perto do barco Quando escuta o som no barra E a novinha quer quebrar, eu disse quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra E a novinha quer quebrar Quebra, 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 quebra E a novinha quer quebrar E a novinha quer quebrar E a novinha quer quebrar Agora Sérgio, o aparelhão Ó perto o aparelhão Esse é o Marcos Barriga, o nome de Elias? Olha o swing, olha o swing, olha o swing Eita swing na miséria Show papai Bora meu parceiro bebê estudo Junto e misturado Show papai Você é da capitão e eu sou do interior Eu curto a pisadinha, você curte rock'n'roll Você fala eu não entendo e nem preciso tradutor Seu olhar já vem de tudo louco pra fazer amor Se agarra o bicho pega-se e o clima já pintou Mas mistura a pisadinha com esse tal de rock'n'roll Essa pisadinha é show Essa pisadinha é show Essa pisadinha é show Se nós mistura com o tal do rock'n'roll Essa pisadinha é show Essa pisadinha é show Essa pisadinha é show E agora eu vou misturar com o tal do rock'n'roll Chama que é diferente Diferente não Moçado Você é Marcos da Alviva Chama que é sucesso Vai pra baixo Estoura esse de faredão Você é da capitão e eu sou do interior Eu curto a pisadinha, você curte rock'n'roll Você fala eu não entendo e nem preciso tradutor Seu olhar já vem de tudo louco pra fazer amor Se agarra o bicho pega-se e o clima já pintou Mas mistura a pisadinha com esse tal de rock'n'roll Essa pisadinha é show Essa pisadinha é show Essa pisadinha é show Se nós mistura com o tal do rock'n'roll Essa pisadinha é show Essa pisadinha é show Essa pisadinha é show Olha a bagageira misturando o rock'n'roll Chama, chama Uh! Mistura tudo Que dá no que dá Sucesso na Tôs Parra Ao vivo pra vocês Meu nome de A.I.S. Produções Bora é tudo enrogação Explorado Bora abrindo o CD Chama que é sucesso papai Uh! O swing é diferente Chama, vai! Olha a paredão mega exibido Olha a Scooby Paredão Show! Sucesso! Show! E desce, desce carraba no chão Desce, desce carraba no chão Bota a mão no paredão E vai descendo até o chão Desce, desce carraba no chão Desce, desce carraba no chão Bota a mão no paredão E vai descendo até o chão Chama que é sucesso Olha o show é diferente R.A.D. Produções E vem com o farra, vem E bota o seu estudo Funcionando o paredão Tocando um novo ritmo Que pisadinha massa É a nova sensação E a galera vai chegando E rebolando até o chão Já me vou descendo É que é pelo gostosinho Meu nome é Marcos Farra Tô ficando maluquinho Se continuar assim Eu não vou aguentar não Quero ver você descer Tô tendo a rapa no chão Desce, 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 desce Ô desce carraba no chão Desce carraba no chão Bota a mão no paredão E vai descendo até o chão Desce, 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 carraba no chão Desce, desce, carraba no chão Bota a mão no paredão E vai descendo até o chão Desce, desce, carraba no chão Desce, desce, carraba no chão Bota a mão no paredão E vai descendo até o chão Desce, desce, carraba no chão Desce, carraba no chão Bota a mão no paredão E vai descendo até o chão Olha o swing Para meu amigo André C.D. Lula Pungadão Aqui a qualidade Fala mais alto E vem com o farra, vem E mostra o seu estilo, pulsando o paredão, tocando um novo ritmo Que pisadinha massa é a nova sensação, e a galera vai chegando e rebolando até o chão Já me vou descendo, é quebrando o gotezinho, meu nome é Marcos Farras, tô ficando maluquinho Se continuar assim, eu não vou ainda não, quero ver você descer Jogando a raba no chão Vou desce com a raba no chão, desce com a raba no chão Bota a mão no paredão e vai descendo até o chão Desce, desce com a raba no chão, desce com a raba no chão Bota a mão no paredão e vai descendo até o chão Ô swing, é diferente não, ô saco papá Já não acostar o swing do paredão Chama que é sucesso, bora bebê estudo Ah, meu nome é sucesso Meu nome é RS Produções É show papai Chegando no sucesso Tô na balada, mas tô meio invocado Tô sem zézinho com si, é destino meu Eu tô com grana, beca nova pra tomar Tô de raro, mas nada disso valeu Tô de raro, mas nada disso valeu Já fiz de tudo, mas ninguém me percebeu Menos que eu vejo meu esquema tá curado O azarado desse mundo só eu Mais menos eu Mais menos eu Mas todo mundo já beijou Tô sem zézinho com si, é destino meu Tô com grana, beca nova pra tomar Tô de raro, mas nada disso valeu Mais euattendo pra tomar Já fiz de tudo, mas ninguém me percebeu Felo que eu vejo meu esquema tá curado O azarado desse mundo só eu Mais menos eu Mais menos eu Mas todo mundo já beijou Mais menos eu 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 Manda o swing, solta o swing, vai, jump, uh! Manda o swing, solta o swing, vai, jump, uh! Manda o swing, solta o swing, vai, jump, uh! Manda o swing, solta o swing, vai, jump, uh! Manda o swing, solta o swing, solta o swing, solta o swing, solta o swing, vai, jump, uh! Manda o swing, solta o swing, solta o swing, vai, jump, uh! Manda o swing, solta 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 o Música Fala Pancadão Safadinha tá sempre querendo mais Na posição de ataque agora vem Que vai ser bonita e gostosa Com jeito de dançar saliente Safadinha tá sempre querendo mais Na posição de ataque agora vem Que vai ser bonita e gostosa Com jeito de dançar saliente Rega, empina, rebola O cordão na minha frente O Kika, 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 Kika Sinta e Kika Agora que sentou relaxa e Kika O Kika, 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 Kika Sinta e Kika Agora que sentou relaxa e Kika Relaxa e Kika Relaxa e Kika Relaxa e Kika O Kika, 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 Kika Olha o swing Olha o swing, olha o swing Você é mais que fala Bora, escuba e paredão Chovaca, sucesso Em nome de RS Produções Marcos Farrar Safadinha tá sempre querendo mais Na posição de ataque agora vem Que vai ser bonita e gostosa Com jeito de dançar, sabe? Safadinha tá sempre querendo mais Na posição de ataque agora vem Que vai ser bonita e gostosa Com jeito de dançar, sabe? Lula, Pum, Cadão, Pum, Banco Geral Braga, rebola, o bodão na minha frente Kika, 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 senta e kika Agora que cê é torre, relaxa e kika Kika, 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 senta e kika Agora que cê é torre, relaxa e kika Relaxa e kika, relaxa e kika Relaxa e kika É pra entrar na meia Sei que o senhor é Guilherme Em nome de Arias e Produções Marcos Barra Show! Show! Você é Marcos Barra O swing da pisadinha Em nome de Arias e Produções Show! Lula Pancadão Bombando geral Lega a sua, me liga o wi-fi Excelência misera Celular Já conectou E fez eu lembrar dela Show! Lula Pancadão É Marcos Barra Meu amigo Senta aqui comigo Anota o meu pedido E hoje eu vou beber Um litro de uísque E um balde de gelo É de poupador A gente mal terminou E o Facebook dela Já mudou Um novo perfil Novos amigos E no estádio há um novo amor Um novo perfil Novos amigos E no estádio há um novo amor Fora a paredão do gel Meu parceiro Desculpe paredão Contra misturado com o Marcos Barra Pega a sua, me liga o wi-fi Que a estrela está misera Celular Celular Já conectou E fez eu lembrar dela Lula Pancadão Aqui é a qualidade Fala mais alto Comigo Anota o meu pedido E hoje eu vou beber Um litro de uísque E um balde de gelo É de poupador A gente mal terminou E o Facebook dela Já já mudou Um novo perfil Novos amigos E no estádio há um novo amor Um novo perfil Novos amigos E no estádio há um novo amor Uou Zou Olha a paredão Me calco Misturado Junto e misturado Com o Marcos Barra Em nome de R. Produções Joga que é sucesso